Então você quer aprender marcenaria, mas não tem lugar, né? Vamos conversar sobre isso. Oi, meu nome é Gustavo Sarte, eu sou educador de Tecnologias e Artes do Sesc Sorocaba. No ETA, a gente tem um curso sobre um monte de coisa, entre elas, marcenaria. E sempre que a gente tem curso de marcenaria, tem um monte de gente interessada. Com o distanciamento social, as coisas ficaram mais difíceis, ficou mais complicado de juntar todo mundo num lugar só pra conseguir ensinar mesmo. Então como é que a gente faz nesse momento pra aprender marcenaria? Nesse vídeo eu vou dar algumas dicas. Eu gosto de pensar que sempre que a gente vai aprender alguma coisa nova, é legal se balizar em três pontinhos. A gente precisa ser curioso, a gente precisa ter coragem de meter a cara e a gente precisa de cuidado. A parte da curiosidade, se você não viu ainda o último vídeo que a gente fez aqui no canal, a gente fala sobre como melhorar suas pesquisas no Google. E esse é um ótimo jeito de começar a entender sobre aquilo que você quer saber, inclusive marcenaria. Você quer aprender sobre marcenaria? Quais as ferramentas que você vai usar? Quais as técnicas básicas? O que você precisa? O que dá pra fazer? Tudo isso você consegue pesquisar. Pra além disso, você pode conversar com pessoas que você conhece que já mexem com isso. Aquele amigo marceneiro, tio que faz móveis, qualquer coisa. É legal sempre ter uma rede de contatos que a gente possa contar. A curiosidade vai permitir que a gente sempre tenha acesso a coisas novas também. E aí, uma vez que a gente tenha acesso a essas coisas novas, que a gente tenha descoberto um tantão de coisa, a gente precisa de coragem pra mexer com as coisas. Inclusive, no caso da marcenaria, mexer com ferramentas. As ferramentas da marcenaria, elas podem assustar um pouco. Tem bastante coisa que corta e que, se não for tomado cuidado, machuca. Mas com cuidado, dá pra organizar tudo direitinho e fazer coisas lindas, sem um roxo no dedo e sem um cortinho na mão. A coragem também vai ser de a gente fazer as coisas sem que, necessariamente, elas saiam tão bonitas quanto a gente viu no Pinterest, né? Então, se você pegou um projetinho e conseguiu fazer, mas ele não saiu tão legal quanto da pessoa que fez o tutorial, é normal. A pessoa que fez o tutorial, às vezes, está mexendo com marcenaria faz 20 anos. Se a gente está só aprendendo, é de se esperar que a pessoa saiba fazer um pouquinho melhor que a gente. E, por fim, cautela. Cautela pra não se machucar e cautela pra gente não achar que sabe mais do que sabe, que está mais preparado do que a gente realmente está. Principalmente se a gente for mexer com alguma coisa que tem risco. De forma geral, a gente pode separar as técnicas da marcenaria em três grandes, sissíssimas áreas. A gente vai cortar madeira, a gente vai juntar madeira e a gente vai preparar a madeira pra ela ficar mais bonitinha depois. Pra separar a madeira, a gente vai precisar de coisas de corte, geralmente. Desde um mais grosseiro, tipo machado, até goivas, serrote, serra, e por aí vai. Tem um monte de coisa, tanto manual quanto elétrica. pra juntar a gente vai precisar de cola, parafuso, grampos, e a gente vai precisar sempre, 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 de tempo e paciência. Porque juntar as coisas, principalmente se a gente estiver colando elas, é algo que leva um tempinho. Pra isso, o grampo é muito importante. É sempre muito legal fazer as coisas sempre bem apoiadinho. E depois, a gente lixa, a gente pinta, a gente enverniza. Todas essas coisas vão ajudar a gente a ter um móvel, ou um brinquedo, ou qualquer coisa do tipo, que vai ser bonito e que a gente vai conseguir usar. E dar de presente, ou fazer qualquer coisa do tipo. Quando você estiver mexendo com coisas de marcenaria, eu recomendo que você sempre comece com projetos simples e fáceis. Como com qualquer coisa, não é legal sair comprando um monte de ferramenta e um monte de equipamento tudo de uma vez. Resolve com o que você tem lá. Por mais que comprar equipamento possa ser legal. Um martelo, uma chave de fenda, um serrote e cola pra madeira, já fazem muita coisa, muita coisa bacana mesmo. E se você quiser aprender mais, sobre técnicas, enquanto o SESC não abre e a gente não pode se ver, eu vou deixar aqui no post um monte de lugar bem legal, que tem tanto projetos quanto técnicas. E se você quiser aprender técnicas mais aprofundadas, um curso mesmo, eu recomendo que você dê uma olhada num curso que não é gratuito, infelizmente, mas é de um jovem mestre que infelizmente faleceu há pouco tempo. É um curso de móvel com madeira de pallet do Estopalabio. Dá uma olhada lá e depois confere os links que a gente deixou aqui. Quando vocês fizerem os seus projetinhos com madeira, também comenta aqui nas redes do SESC, mostra foto ou vídeo pra gente, a gente vai adorar ver. Até mais e boa marcenaria pra vocês!